Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Que barulho? Esse vídeo Oi? Esse vídeo Caralho, será que sou eu? Eu acho que é só com você Porque eu não estou ouvindo nada Caralho, é como se eu estou com o navegador fechado Ah, é o doente O Ragnar está na nossa equipe MT Ragnar Quem dera fosse o Ragnar Vamos lá Partida passada Eu mitei 6-0 MVP E agora eu vou nubar Porque obviamente Eu não vou conseguir fazer Duas vezes Este milagre de bem Ó a vesguice aqui Caraca mano Ó o dronezinho aqui Caraca, eu não acerto o drone cara Eu sou muito nube É, acertei Ah, mete chungo? Você só meteu o chungo no drone aí que é NG Caraca mano, eu sou muito nube Errei os drones aqui toda hora Tá, a marmita foi plantada aqui no meio do corredor Não se esqueça de pegar a sua marmita Tem que jogar a C4 aqui pra abrir um 10 segundos restante Aqui ó Bum Abre espaço e a cerrada Tá, beleza, vamos Porra, eu nem peguei a marmita Deixa eu ver aqui O que que eu vou pro cara Eu não sei nem onde fortalecer Não, não falta Eu não tenho uma ideia Eu praticamente nunca joguei nesse mapa Se eu joguei uma vez Eu não sei aonde eu vou fortalecer Eu vou fortalecer aqui Caraca, o cara cheguei em mim Ativando Jenner Batei um Nossa, tem mais um Tem mais um Onde eu morri tem mais um Onde eu morri tem mais um Onde que eles estão Cara, abriram um buraco ali, velho Eu não sei onde é não Mas é onde eu morri É só viver pela caveirinha do mapa Ela tem muito mesmo Pô, você não viu que o cara atirou no No colete ali, velho Na marmita Não, cara Pior que nem O cara atolou A marmita ali Opa, tem alguém aqui, hein Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Entraram um bomba Acho que eles estão em cima, hein É, eles levaram um bomba Matei Nossa, cabecinha cara Que delicia Tem mais dois, tem mais dois Tem mais dois Na sala lá O cara tá tirando ali O cara matou os dois, me f*** Boa O Ragnar não foi para ele Não, 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 não Caralho, meu amor Meu cara Fala, meu cara Mano, o cara Foi tão vesgo quanto eu Só que eu puxei a pistola Cara, com quem eu fui inventar puxando a pistola Fui ir pra cima puxando a pistola A gente devia ter fugido, cara Eu sou muito idiota O cara chumou, o cara morreu Ih, f*** Vai, cara. Você consegue, cara. Eu não... Não, como assim? De 12, velho? Não, eu... Eu nubei. Eu admito que eu fui um idiota. Ah, não. Não era de 12, não. Era... Era Glass, cara. Tava vendo ali. Nossa. Não, erro meu. Erro meu. Foi um terrível erro meu. É, tu matou um, né? Eu morri. Ah, eu matei um, cara. Mas mesmo assim, né? Eu fui pra cima de pistola. Eu fui um idiota. Devia ter tomado cover e pegado aquela Ashe que tava... Não era fácil. Não, mas tudo bem, tudo bem. Qual a Glass? É o famoso One Tap. Vamos lá. Glass, cara. Glass eu carreguei na partida da passada de Glass. Eu não gravei. Só na cabecinha. Só na cabecinha. Só o tecozinho. Pois é. Só pedrada. Vamos dar as pedradas de Glass. Você vai tá aí de sledge. Vai descer o Heinhardt neles? É. Tem que dar porrada no... É. Isso foi possível, né? Se as paredes foram de madeira. Desce o martelão neles. É engraçado que no vídeo lá do Sledge ele mete a porrada no bagulho de ferro, né? Né? Mostra o canal. Cara, onde é que fica a porta aqui, cara? Eu sou meio nube. Eu também não sei. Caraca, mano. Tá, tem que passar por aqui. Não tá no mesmo lugar que a gente. Tá no andar de cima. Eu vou pro andar de baixo. Vai pro de cima. Vou andar um pouco mais. Ih, o arty entrou. Tão no de cima? Cara, eu tô... É, eu tô no de cima. Eu tô no segundo, eu acho. Mas eles estão no andar de cima? Ó, tem, tem, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Corre, corre. Tá no andar de cima. Tá no terceiro andar. Já marquei... Ah! Eu marquei pelo menos... Eu morro, mas eu levo pelo menos um scanzinho. É, eu levo uns 10 pontos de brinde. Eu vou jogar o drone lá pra pegar. Pimba! Ó, reforçaram aqui. Ih, tem mute. É, então, isso tem mute. Aí complica, velho. Eu vou achar essa bomba. Se eu achar essa bomba, eu não me chamo de boca. Eu vi o cara ali. Ih, morri. Não tinha a bomba. Ragnar, cuidado, Ragnar. Eu fui avistado, merro. Tá, vamos lá. Cuidado aí, hein. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Já corri, já corri. Fistema de defesa desativado. Granada. Foguei errado. Ai. Ó, os caras estão ali, hein. Não, 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 não. Caraca, achei que ia morrer pra queda. Vou subir aqui. Nossa, matei e morri. Alguém me revive. Caraca, como que... O meu aliado me matou? É isso mesmo? O cara te trollou, mano. O meu aliado me matou. Cara, eu tô morto. Eu tô deitado. Me ajuda. Caraca, mano. O Ragnar me matou, cara. O cara... Me ajuda. O cara... Nossa, mano. Segura o F pra contrair o sangramento. O cara não quer me ajudar. Votar para excluir. Vamos ver. Ah, mano. O cara tu me trollou ao vivo, velho. Se ele tivesse me salvado, eu teria matado ele. Mano, o cara... O cara deu 10 kill, cara. Pois é, mano. Esse cara tava trollando desde quando você tava de Hulk. Nossa, caralho. Vou voltar para aqui, cara. Se bem que o cara... O cara nessa equipe também quitou tá uma beleza, né? Essa partida tá uma beleza. 2 a 0 pra eles. Vamos ver se... Vamos ver se agora é melhor. Não sei nem como é que funciona a porra do... Se eu não me engano, ele pode reviver alguém. Não, pode não. Reviver não. Acho que é quando você tá no chão e você... Ele... Atira com... Com a pistolinha dele e ele revive. Direto, mas... Ele vive do morto, não. E ele também pode se levantar, né? Eu não entendi a piada. Era uma piada? Bem, tô aqui no... Na marmita. A gente não tem mute, então... Ah... Vai ter que detonar os drones na porrada mesmo. Tem um drone aqui, ó. Vou botar o aramco safado aqui, ó. Dá até pra barbear. Aqui, ó. Destruiu o drone. Destrui. Vou botar mais um aqui, ó. Ó, tem um drone aí na direita, hein. Tem que tomar cuidado. Ó, aqui. Aí, boa. Destruiu. Sim, baita. Tá, beleza. Cara, eu tô de golpe. Se eu atirar em você, eu bug com você, mano. Aqui, aqui, tem um cara aqui. Passou, passou. Tem dois. Destruiu. Destruiu os dois? Não, tem um. Toma. Toma. Revolve 500 conto. Revolve 500 conto. Vai passar, vai passar. Passou. Achou. Destruiu. Não. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Só encontraram a B aí. O cara me livrou, né? Parei de reforçada. Ó, quem precisar de Gil. Pô, seria bom o C4. Você tem C4, Lime? Não. Não, não. Porra, isso é bom, né? Toma a entrada melhor. Não tá aqui, fica de olho nessa janela. Ih, um cara já caiu. Um cara já caiu. Vai lá, dói aqui. Ele vi. Corre. Matei um aqui, já. EGTEI, EGTEI. Tem um cara na escada ali. Toma cuidado, hein? Os caras estão na escada. Uou, o cara caiu. Eu vi o cara e ele caiu. Estou... Você está de tiration com a minha cara. Ah, eu tô com todo medo da cara ali. Cara, cuidado. Sai daí. Onde, onde? Ah, foi na outra sala. Ah, estão passando aqui pela esquerda, cara. Cala, cala, cala. O cara matou. Matei. Matou, boa. Eu preciso injetar a heroína em mim mesmo. Deixa eu ver se tem mais um. Ó, tem mais um, tem mais um. Focou, ficou. Cadê o brother? Foi você que estourou ali, ou ali, não? Não, não, não. Tem alguém aí estourando. Deus, que medo do caralho. Os caras não olham as câmeras. Por isso mesmo. Eu já olhei as câmeras e não consigo ver ninguém. Deixa eu ver um vídeo, deixa eu ver um vídeo. Segura aí. Está com uma escura. Tem ninguém, não, cara. Nem adianta olhar. Tem atrás, tem atrás, tem atrás. Deixa eu ver onde era. Na sala do lado, velho. É, na sala do lado. Cuidado. Eu vi ali. Nossa, o cara matou no pixel. Me arrumbeu. É o último agente aliado. Boa, boa. Acabou o game, acabou o game. Matei. Boa, mano. Digi aqui, ó, rapaz. Kiki não vem, não. Easy boss. Ah, boa. A gente ganhou. Boa, boa, boa. Deu para pegar. Tá, beleza. Vamos atacar. Já que tinha acabado. É, vou de quê? Sledge, Blitz. 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 Let's go, Blitz. Temos um IQ, um Fuse, Sledge e um Glass. Beleza, será que vai dar viradinha, cara? Tá dois a um. Será que a gente consegue virar esse game? Claro que consegue. Tem a fé que a gente consegue. Tá, já encontrei aqui a porta. Já tô melhorando um pouco. Você sobe ou eu desço? É, eu vou subir. Você vai subir? Vou. Tá, eu vou descer. Já tô escutando barulho de mute, velho. Tem um mute já. Cara, eles estão em cima. Não tem nada aqui embaixo. Só no terceiro de novo. Terceiro é no ar? Beleza. É, ok, ok, ó. Tem um cara aqui já. Falou... Ah, tem mute. Fudeu. Errou. Achei a bomba? O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Desce o que você está em sessão. Droga. Não, não. É. Localizei uma. Geralmente as bombas elas ficam um do lado da outra, né? Droga, tirei à toa. Eu sou muito lento, velho. Olha isso. Esse é o Blitz, né? Eu já tô correndo. Ó, já tô aprendendo aqui. Já destruiu aqui uma câmera, cara. Já tô melhor. Ó, tem um cara ali, ó. Velho, eu tô correndo. Tem um cara ali. Calma, calma. Terceiro andar. Já destruiu uma janela. O cara é uma marretada. Essas pérolas. Eita, porra. Ó, já destruiu. Já mataram ali. Nossa, eu ia dar a cara ali, mas não existe. Nem dá, cara. Nem dá. Aceitei já. Eu vou descer por aqui mesmo. Os caras estão ali no terceiro andar. Porra, quem lá é de burro. Eita, porra. Já ferrou, cara. 3x5. Agora tá ficando difícil. A gente se pudeu, velho, aqui. Até agora. Matei um aqui. Poder usá-lo de um Thermite, velho. Thermite é muito tope. Aliás, o cara tá subindo o terceiro andar por fora. Cuidado. Ele entrou? Calma, eu vou subir, eu vou subir. Eu tô de Blitz. Droga, o cara entrou. Eu vou tentar entrar também. Porra, o Fuse não vai jogar as granadas não, mano? Matei, matei. Vai lá no ar, ô Lion. Funder Fuse, cara. Matei. Matou, matou. Calma, calma. Vou entrar no cuidado aqui. Amaciota. Ih, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Aqui dentro, não, aqui dentro, não. Esqueira, esqueira, boi. Tu me matou, velho. Matar. Matei. Aê, meu Deus. GG, tô carregando. Tô carregando. Este game. Eu ganho três kills só na frente. Olha, cara. Tô melhorando. Será que a gente vai virar, cara? A gente vai virar, cara. Tô impressionado. Ataque. Vou de Glitz de novo. Eu vou de Glitz. Caraca, mano. Se a gente virar esse game, olha. Ó, já tô 6-2, cara. Que que é isso? Esse Lion, olha. Eu sei que eu vou, velho. Acho que eu vou ser mais. Ser mais de muito a pouco. 6-2. Tá, vamos lá. Olha, eu não fui. Eu acho uma carregar. Ih, Lion. O jogo virou. O jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos, cara. Eu não acredito. A gente consegue, cara. Bora. Vai virar isso. Vai virar. Vai, ataque. Os caras vão ter mute. Certeza. Eu vou pro andar de baixo. Sobe aí. Ah, mano. Ah, achei aqui, cara. Já achei um monte. Achei. Tá no primeiro andar, já. Já marquei os dois. Já achei a outra também. Falou, tô escondido. Sai, sai, sai. Sai daqui. Corre. Mario Kart. Ah, velho. Mario Kart. Isso sobrou o Ragnar, cara. É, o Ragnar do outro tá no segundo andar, cara. O coitado não sabe nem onde vai. Tá pior que eu. Tá mais louco que eu. Ah, coitado. Coitado, mano. Não dó. Mano, onde você vai com esse drone, cara? Tá no andar de baixo, amigo. O cara no último andar. Bora lá, a gente controla as duas bombas. A gente tem que ganhar isso. Aí vai aparecer ali, ó. Vitória sofrida. Mais vitória. Cara, por onde que eu posso entrar? Bem, a bomba tá aqui. Eu vou entrar com o... Com o Ragnar, não é o jeito. Ele tá com o defuso. Vem pro defuso também. Ó, o fuse tá aqui embaixo. Ele tá dropando as bombas aqui na bomba. Dropando as bombas aqui na bomba. É, então. Ele está jogando uma... Foi avistado. É, ele tá de fuse aqui. Ele tá jogando as bombas aqui na B. Toma cuidado. Cadê essa câmera, gente? Não faço a menor ideia. Você tá sendo visto? Sim. Toma cuidado, cara. Tem que tomar... Tem que tomar muito cuidado aqui. Quem explodiu aí aqui? Sei lá, velho. Acho que foi a... A Ashe. Tem como todos. Você tirou a onda, é santo Cristo? Vou subir aqui também. Vou jogar meus botas aqui, ó. Matei um aqui, cara. Dropei um. Dropei um aí, ó. Nessa sala aí. Aqui, 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 ó. Nessa janela. Aqui, ó, onde eu tô atirando. O cara tá aqui. Entrei, entrei. Paguei. Olha o cara aqui. Porra, só atirou em mim, caralho. Desculpa, cara. Eu tava tentando atirar nele, só que você ficou na frente. Eu tô com trance de vida. Desculpa, cara. É que você ficou na minha frente, na hora. Perdão. Pera aí, deixa eu ver se tem alto sapão. Não tem. Não, nunca vou usar o sapão. Ah, não, cara. Eita, pô. Agora já caiu. Ah, não, não, não. Tô me dando fileira. Sobe, 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 sobe. Sai, sai, sai. Metiu o pé, falou, é nóis. Vai. Vem, amiga. Vem pra cá. Não, não. Ah, eu fui ajudar ela. Ah, cara. Que inferno, cara. Eu fui ajudar ela a morrer. Ah, agora fudeu. Eu tô com 13 de vida. Agora ferrou, cara. Um desativador foi protegido. Agora mesmo. Deixa o seu amigo na frente, cara. Usa ele como... Pode ver. Usa ele como bait. A bomba tá ali, mano. Ah, não, tá aí embaixo. Tá no último... Tá no primeiro andar, cara. Eu fui avistado não sei aonde, velho. Ai. Vai, cara. Eu vou arrumar isso aqui. Arruma. Ó, o cara tá... O cara tá arrombando aí também. Ai. Ah, o cara morreu, cara. É, GG. Poxa, mano. GG well played. Foi uma ótima partida. Ah, eu tô me trollou muito. Mano, desculpe. É forte, vai. GG well played. Foi uma boa partida, cara. Foi uma boa partida. Poxa, mano. Foi por pouco. Foi por pouco. Mas valeu, valeu. Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Alfa, tem uma segunda. Valeu pela partida. Foi uma... A gente perdeu por pouco, mas... Foi quase virada, cara. Foi quase viradinha. Valeu. A gente perdeu por pouco, mas... 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 A gente perdeu por pouco, mas...